Turma da Mônica, hein? Isso não vai fazer bem pra minha imagem. Eu sou Cebolinha, meu céu, meu cabelinho Um, dois, três, quatro, suco, que cabelo espetadinho Eu sou Cebolinha, meu... Opa! Ah, eu não acredito que a água acabou bem no melhor da música! Que coisa! Agora eu vou ter que resolver isso! É sempre assim, o homem da casa tem que fazer tudo! Mãe! O que é? A água acabou! Não acabou não! Eu estou aqui no quintal, aguando o jardim! Então o chuveiro quebrou! Então se enxuca e sai daí, ora! Mas eu ainda não acabei de lavar o cabelo! O seu pai sabe arrumar, mas ele só chega a noite! Então tá! Hum, agora vamos ver! Papai ainda vai demorar muito pra voltar! Deve ter algum outro jeito de eu lavar o cabelo, né? Não dizia lá que eu poderia... Ah, fala sério! Nem eu seria louco de fazer uma coisa dessas, né? Não enquanto eu posso lavar meu cabelo na pia! Basta eu levar esse banquinho até ali, abrir lá a água quente e... Agora é só encaixar minha linda cabecinha embaixo da toneladinha! A sua! Oi, o que aconteceu? Mônica? Foi você, Mônica? Não, senhora avestruz! Sou eu, Cascão! Minha bola caiu aqui, sem querer! Foi mal, hein? Eu só vou pegá-la e já vou embora, tá? Cascão! Cascão! Sou eu, o Cebolinha! Hã? Cebolinha? É você mesmo? É! Por quê? Sei lá se tá tão esquisito! Tá assim com cara de... Com cara de... Ah, sei lá! Não, seu bestalhão! É que você me acertou com a bola e agora eu fiquei preso aqui! Que coisa mais ridícula! Espera um pouco! Não sai daí não que eu volto já já! O quê? Como assim? Volta aqui! Onde você vai? Vou chamar a turma pra ver isso! Ué, não é todo dia que... É que ficou maluco, é? Tá querendo acabar com a minha imagem? Imagem? Que imagem? E você lá tem imagem, ô mané? Nesse momento sua imagem não é das melhores, não! E falar de glacinha e me ajudar logo a sair daqui? Tá bom, tá bom! Mas a gente podia fazer uma boa grana cobrando entrada pro pessoal ver você, viu? Ai! 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 Não tá saindo, Cebolinha! Tá saindo sim! A minha cabeça tá saindo do corpo! É claro que não tá saindo! Cascão! Cê vai me tirar daqui logo ou vai ficar enlolando, hein? Pera aí! Ah! Ô Mônica! O Cebolinha falou que você é um barril de banha! E você pode vir aqui pegar ele! O quê? O quê? Cadê ele? Cadê ele? Cê tá logo ali na pia! Olha lá! Cebolinha! Agora não adianta tentar fugir pelo ralo da piana! Pera Mônica! Não é nada disso! Sai daí, Cebolinha! Sai daí, Cêbolinha! O que cê tá fazendo? Ai! Deixa de ser medroso, Cebolinha! Eu vou mostrar quem é o barril de banha! Puxa, não sai mesmo! Ô Mônica! Olha, na verdade o Cebolinha não xingou você de nada não, viu? Eu só falei aquilo pra você ajudar a desentalar o coitado! Eu ainda tô vivo? Eu ainda tô vivo! Ai, graças a Deus! Ah, então era isso? Puxa, Cebolinha! Nasceu mesmo virado pra lua, hein? Tá um barato, não tá? Escuta aqui! Vocês dois querem falar de zoar comigo e me tirar logo daqui de uma vez! Ai, deu a louca no menino avestruz! Olha, eu tenho uma ideia perfeita pra resolver o problema! Sério? Sério? Primeiro, vamos até o laboratório do Pranjinha e pedimos pra ele reconstruir aquela máquina encolhedora! Eu desço pelo esgoto fantasiada de ratinho! E aí, com aquela flauta mágica dos contos de fadas, eu vou hipnotizar todos os ratos de esgoto e formar um exército de roedores! E então, vamos de banheiro em banheiro, levando mensagens de beleza, verdade, amor e liberdade! E aí, eu seria nomeada a nova embaixadora da boa vontade dos esgotos! E o mundo nunca mais seria o mesmo! Oh, senhora embaixadora! Tudo isso é muito bonito e coisa e tal, mas você não tá esquecendo nada? Minha nossa! O Cibolinha! Eu tenho que chegar rápido e tirar ele daqui antes que o efeito do raio acabe! Ah, não deu tempo! Escuta aqui, podem parar de imaginar essa bestilada tonta! Isso não vai dar certo nunca! Ei, ele tem razão! Eu posso acabar perdendo o meu cargo de embaixadora com um mico desses! E além de ficar preso, o Cibolinha ia ficar olhando a sua cara gorda e dentunça! Pior que isso, só ficar preso com chupacabras na pia! Pensando bem, olhar pra você é pior ainda! Cascão! Você vai ver quando eu te pegar! Eu te pego! Eu te pego! Falta aqui! Pessoal, oi! Tem alguém aí? E assim, durante uma das mais difíceis operações realizadas este ano, o Corpo de Bombeiros conseguiu finalmente desinstalar o garoto que ficou 15 horas com a cabeça presa na pia do banheiro! Uuuuh! Cebolinha! Vem ver! Não quer ver como ficou sua imagem na TV? Oh, vai catar coquinho! Vai! Tchau.